Transcrição e Legendas Pedro Negri Peter Parker é o Homem-Aranha. Nós começamos a receber visitas... de todos os universos. Olá, Peter. Você não é Peter Parker. Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Doutor Otto Octavius. Não, é sério, qual é o seu nome de verdade? Há outros por aí. Temos que mandá-los de volta. Então, faça um Scooby-Doo, sei lá. Isso tudo é meio que culpa sua. E eu conheço umas palavrinhas mágicas também. Conhece as palavras, por favor? Por favor, faça um Scooby-Doo, então. Você vai se meter no escuro pra lutar com fantasmas. Como assim? Todos eles morrem lutando com o Homem-Aranha. É o destino deles. Sinto muito, garoto. Eu também. Tem que ter algum outro jeito. Não tem. São um perigo para o nosso universo. Você não vai tirar isso de mim. Peter. Você está sofrendo. Você tem tudo o que você quer. Mas o mundo tenta fazer você escolher. É tudo culpa minha. Não dá pra salvar todo mundo. O que está acontecendo? Estão começando a chegar. E eu não consigo impedir. Exclusivo nos cinemas da sua vizinhança.